Para tudo, olha isso onde fica aparecendo o bagulho velho, que loucura mano, fica aparecendo um negócio aqui velho, pode isso, isso aqui então é os flirts fatais, esse aqui é o dano causado, esse aqui é os abates, duração de enraizamento, desabrochar intenso e abates, olha onde fica aparecendo o bagulho, a Riot, e ainda vai ficar aparecendo assim, tipo não habilitado, não habilitado, não habilitado, quem não comprar vai ficar tipo, ah deixa eu tirar minha bicanda aqui né gente, vocês não estão nem vendo, aqui ó, olha onde fica aparecendo o bagulho, Oi, que lua nerd, tudo bem e você? Oi Hunter, tudo bem? Manda o número do cartão, o número de traça, bem se possível, é a senha né, os dígitos, gente vocês viram isso? Eu gostei, mês de semana e para comprar? Mano, eu não vou falar que eu não gostei, tipo, eu vou comprar, pelo menos o da Ary, o da Lux, o Zed, tipo, tanto para mostrar para vocês também né, mas eu achei muito, muito, muito necessário velho, e eu ainda coloco meu dinheiro nisso né, para poder fazer vídeo e tal, mas e a pessoa que não tem dinheiro para colocar nisso, ela vai ficar sem o bagulho? Sei lá, skin ainda dá para você ganhar né, no baú e tal, a pessoa não tem como reclamar, ai não tenho uma skin, eu sou pobre, dá para você jogar e ganhar a chave baú, agora esse aqui você vai ter que comprar mesmo, não tem como você ganhar, ó, o cara já jogou de nico hein, ó, aqui ele está com progresso 1 de 5, aqui ele está com progresso 5 de 10, e eu não estou com nenhum, tá, então eu tenho que, é, dar encanto, e depois matar alguém, depois que eu dei o charme, é, preciso causar dano a campeões inimigos e preciso, é, bater campeões inimigos, ok, o que me revolta é que a Riot, ela fica colocando muitas coisas novas no jogo, e aí ela não consegue dar conta, entendeu, e aí as pessoas ficam nervosas, porque o pessoal fica assim, mano, arruma o cliente, mano, arruma o TFT, mano, arruma sei lá o que, e meio que ela não está nem aí, aí ela vai lá e coloca um sistema novo para ter mais uma coisa para ela ter que esquentar a cabeça, sabe, e, mas, mano, a empresa, ela está mercenária, tem que falar, só que faz parte da empresa, né, ser mercenária, velho, mas eu, eu achei errado isso aí, de colocar isso agora, se fosse colocar depois, tudo bem, mas, mano, que lindo, mano, que bonito, velho, olha isso, Que lindo, velho, gente do céu, para tudo, quem estava aqui na minha live, quem estava aqui na minha live, que eu joguei aquele jogo Unforgiving Another Him, quem que estava aí, manda eu no chat, Gente, essa skin, não parece aquela louca pelada, que ficava correndo atrás de mim no jogo, parece não, ela não lembra, e exatamente, Léo, também achei desnecessário a quantidade de RP que custa, né, gente, não parece, não parece aquela mulher louca, Não parece aquela mulher louca, que ficava correndo atrás de mim, pelada, agora estou com medo, velho, oi cabelinho, tudo bem, oi Ryan Canejo, mano, eu vou ter que comprar esse chroma, esse chroma vai ter que ser o meu chroma, né, vamos ver a base, Ai, desculpa, gente, eu tenho lá que fazer os bagulho e prestar atenção na, que skin bonita, velho, meu Deus, Draven do céu, meu coração, meu coração, Draven, faz isso com ele, olha, fica sendo um negocinho do rabinho, Agora eu pago o pau pra quem é o designer, o designer de skins da, da Riot, eu acho muito legal, Draven, Gente, meu Draven, ele vai jogar mal, mas tudo bem, o que importa é o coração, Isso, usa isso mesmo, quer fazer logo minha missão, é, posso farmar, Draven, deixa eu farmar, por favor, posso farmar, o bilho, o barulho, o que ele tá fazendo, Brandy tiltado, Brandy tá tiltado, eu só acertei um charminho nele ali, oi, Clarks, e tudo bem, meu Brandy tá, o Brandy lá tá tiltado já, Mano, eu quero, mano, esse Draven aqui vai ser um pouco difícil matar alguém, ele é estranho, que skin da área é, essa é a nova, eu tô no PBE, Nossa, como você não lembra da menina pelada que corria atrás de mim, velho, da menina pelada louca, Draven assim não dá, né, querida, Brandy, eu tô tiltado? Aê, será que contou a minha missão? Onde mostra? Eu não consigo ver se contou? Apareceu um negócio em mim, tipo, Eu preciso fazer minha missão Desgurpa Ah, lag, lagzinho básico do PBE Elson Bom, meu Draven ele é estranho, mas ele não é ruim, ele é uma pessoa normal, sabe, tipo, uma pessoa normal, tá aprendendo a jogar LOL e tá lagado Oxe, o que que foi isso? Gente, que lag estranho Ah, Draven, corre! Meu Deus, que vesga Vai, Draven, dá dano neles, dá dano neles O Draven tá dando bastante dano até Para quem está meio estranho de mente jogando Mano, tá, 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 meu ping tá 500 Meu ping tá 500, velho, pega ele Pega ele Mano, que lag Nem saiu a skill do Brandy O Brandy tá lagado, velho Ô, mano, isso aqui tá estranho, velho Ah, tá, diminuiu um pouco aqui o ping Ah, eu ia usar meu charme O pessoal é muito engraçado, velho Não puxa muito a Lainey, por favor Que eu estou tentando farmar aqui Mano, eu vou ser essas pessoas, eu vou adicionar todo mundo É, Isa, você tem alguma dica de Jana pra me dar? Ah, mano Anda pelo mapa Ah, a Jana, ela tem uma boa mobilidade, né, velho Eu acho que não contou Porque eu tava falando lá na missão abates, né Então, tipo, eu não abati ninguém Eu dei uma assistência Ou será que assistências também contam? Assistências poderiam contar, né? Porque se assistências contarem Ajudariam um pouco Abates vai ser um pouco difícil A não ser que você vá a mid Jurei que ela ia falar andar pelada Andar pelada A gente não conseguiu andar pelada aqui no bebê Com 500 de ping, socorro Ah, mano, eu não queria fazer esse item aqui Eu já queria fazer logo o item Entendeu? Eu só queria fazer logo o pá Entendeu? O item O item florescer isso aqui Mano, eu amei essa área Mas eu acho que eles poderiam ter feito essa skin da área Uma skin lendária E aí mudado as falas dela Mudado A dancinha Imagina uma dança Tipo da floresta Tipo alguma coisa assim Que tá meio da hora Esse aso usa muito bem as paredes, hein I love Teen Wolf Gente, o Brandy desistiu aqui Da nossa lane Eu queria pegar level Se eu pegar level 6 Acho que vai ser mais fácil De eu Ó, querido Eu queria farmar, velho Você está meio Farmando com o ânus Retal Vou aumentar meu oi Mano, aquela A gente está com o que aqui Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Aí, aí, contou Acho que contou Mas espera Veio o mesmo negócio vermelho pra mim Que veio da outra vez Adoro Veio o mesmo negócio vermelho pra mim que veio Gente, essa skin é muito linda, gente Eu acho que eu vou infartar Eu acho que eu vou virar mão no ar Eu gostei do Draven Tipo, ele é ruim Mas, na verdade, ele não é ruim Ele está tentando Mas, tipo Eu odeio ele Menos do que eu odeio aquela Kaiser Entendeu? Aquela Kaiser Eu odiava Ela era um cocô Eu queria bater nela Mas esse Draven aqui Deu Eu sinto Eu sinto um Eu sinto um Aprecio por ele Aprecio A pressão Eu aprecio ele Entendeu? Eu achei ele uma pessoa legal Mentira Mentira isso de novo, hein Ó, sinto o poder Sinto o poder do Sabugo Quer ver? Eu vou matar esse Brand Se o Draven parar De ficar atraindo ele ali Para o além Eu vou esperar ele aqui, ó Quer ver? Ele vai vir guardar aqui, ó Cadê? 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 Ali, ali, ali Quer ver? Tô vendo ele Meu Deus Ele até flechou Gente, Jesus Beijos Beijos Mano, no que eu acertei O Charme Esse filho da puta Desse Draven pegou a kill Eu quero dar um soco nele Agora Eu te odeio, Draven Filho da puta O Brand tá troll Ai, mano Quem tá no PBR, velho Draven, querido Você poderia bater nos minions? Tô deixando aqui, ó Eles prontinhos pra você Olha isso Deixei eles certamente lindos Flash agressivo Gente, agressivo é com C, né? Porque o Draven escreveu com C Aqui eu tô me sentindo Estranhamente preocupado Ah, oi, bebê Luca Tudo bem? Ô, bebê Luca A gente tava conversando aqui Esse croma da área Aqui nessa skin Não parece aquela mulher louca pelada Que ficava andando atrás de mim? No Unforgiving Outro rim lá Mano, é muito igual, velho Lembra demais Vamos ver Vamos ver o voltar O voltar base dela Ela tenta ficar Pegando a borboleta E aí ela pega a borboleta Esmaga ela E faz ela virar um monte De purpurina de borboleta Hum Voltar base Muito educativo, né? Vamos, mid, galera Tô indo, mid, galera É o momento, hein? Momento, hein? Eu acho que essas minhas missões Não tão contando Será que tão contando? Tô preocupada Não sei Queria que contasse Oi, dama Gush Tudo bem? Ele escreveu agressivo com C Isso, eu tô preocupada Tá, vamos lá Vamos lá Tô indo, tô indo Vai, galera Vamos, galera Vamos, clã Bora, clã Meu Deus Essa Essa senhora é muito nervosa Agressiva Olha, o Draven pegou Eita, flechou Eita, chegou o Brand Eita, que tem um Brand ali Agora tem que esperar O meu E voltar de novo Será que assistências conta? Eu não sei mesmo Lá tá falando da Bate só, né? Mas eu não sei Se assistência conta Ah, sacanagem Marmelada Marmelada Olha esse Dream, galera Galera O moleque tá bravo Fidei o moleque Diário de suporte, velho Boa tarde, Diogo Tudo bem? Gente, eu fidei o menino Eu fidei meus Raven Diário de suporte Vê se pode uma coisa dessa Essa menina incrível Que eu sou Tentador Menino tá brabo Oh, gente Leva a torre Eu vou bot Porque eu tô achando Que esse povo vai me seguir Todo mundo lá no bot Oi, Blunner Tudo bem? Oi, Clarks Joga demais Gente, eu sou a melhor área Do meu bairro Falaram sempre pra ver Que você é muito boa Boa, torre Tá fudido, Diário Não vou botar dele, não Mano, tem um monte de farminho Aqui, tá, né Quer ver? Sim, me xingando Em dois segundos Ai, caralho Ai, eu achei que você vinha Por isso que eu dei esse dive Ah, não Caiu a torre já O Lee Sin tá jungle? A gente tem um jungle Que fofo Aqui no PBE Você não ganha quem joga melhor Aqui no PBE Você ganha quem trola menos Na partida, entendeu? Se a pessoa trola menos Você ganha Se a pessoa trola O time que tiver menos Troll, ganha É assim que funciona O PBE Ah, nem quero mais matar ele Ai Eu achei que eu não ia matar, velho Eu juro Eu achei que eu não ia matar De verdade Não me pergunte o que aconteceu Meu, eu só tô vendo o meu Dre Vem ele Lendário Esquartejante Super forte Tô ouvindo o narrador assim Com o meu Dre Ah, o Brain O que a gente tá fazendo resistência mágica? Essa peca Matei, hein? Meu Deus Draven Draven O meu Dre O meu Dre me mandou E tomar na cor Vai embora Ah, o meu Dre Me odeia, velho Oi, Kitsune Safado Muito obrigada Pelos seus oito meses Já Oito meses, mano Muito obrigada Seja muito bem-vindo Meu amor Rebem-vindo, né? No caso É muito bom ter você Como um sub Então seja muito bem-vindo Se você é vontade Aí sempre É nóis Deixa primeiro esse Tem aqui, velho Ó, iconizinho já Verdinho Pônei verde Eu nem sabia que Nem vi se já tava com pônei verde Você acabou de pegar Oi, Tiquezinho Tudo bem? Mano, meu time tá fidando, mano Meu time tá fidando aqui, hein? Enquanto não é Meu time tá Roda Como é que eu vou matar alguém Usando meu charme? Não dá Peraí Eu vou ter que ir lá matar esse Brand Eu tenho que ser independente Eu posso matar ela também, né? Ai, não vou matar ela Draven Você vai morrer, Draven Indecisa Eu salvo meu Draven Eu vou mid Muitas dúvidas Mata esse Brand, Lee O Brand tá muito tank O Brand é o feeder mais tank Eu já vi na minha vida O Lee Meu Deus A menina ali Faleceu O jogo é em 5, né? Sozinha não Sai fora Eu vi o Manico passando ali, hein? Achei que isso ia pegar em mim Meu Deus 50 anos presa Espero que esses negócios Estejam contando, né? Eu vou ficar nervosa Sorry A espica Sopa de macaco O cara falando ali, mano O que você tá sinalizando aí, amigo? Opa Que nós encontramos aqui Ai, ai, mata Mata, gente Pelo amor de Deus Mataram? Boa Mano, eu queria muito Que a assistência contasse Se a assistência contar Eu vou estar muito feliz Porque eu tô dando várias assistências A Fiora caiu Cadê a Fiora? A Miria volta Meu Draven está arrasando ali no bot Cuidado, Draven Cuidado Ó, moleque O Draven joga muito Draven é meu herói Será que ele só alui as? Vamos ver Mano, o Draven é retardado, né, mano? Nossa, véi O cara fez só... Ó, vou matar esse Branding, ó Fica vendo Fica vendo habilidade, hein? Fica vendo habilidade, hein? Vim me indigar Porque eu sou pobre Todos somos pobres Ah, eu errei o Charme Nem quero mais matar ele Quando eu erro o Charme Não aguento a minha missão Então eu não quero mais Vou colocar na conjuração rápido Isso aqui Você dá um TP, é? Ia dar um TPzinho, é? Acho que eu queria dar um TP, hein, gente? Pronto Ai, era muito legal de jogar, mano Meu Fiquei estimada com Ah, o Branding, né? Ai O Branding Me estonou Nem fudendo Eu não quis ir porque Eu senti que ia bater na parede Nossa, eles foram andando pra base Cara, esse Draven Tá muito forte, irmão Do céu Ah Quando eu erro o meu Charme Não vira nem pra cima Ah Erra o meu Charme e volta Porque eu preciso fazer os negócios, né? Não O que? Tá caindo a minha base Tudo ali Gente, minha fiora quitou, gente Gente, eu tô sem dano nessa merda Eu fiz rabadão, velho Não, eu fiz morelo Cadê meu dano? Onde se Branding tá muito tanque, gente? O que que tá acontecendo? Primeira de Draven Desumilde Tô pensando Será que eu vou numa lane Sozinha e levo tudo? Eu não mato Eu acho que eu não mato ele lá hoje Oh, nice Ai, é o Que coisa Eu vou lá Leva a mint Nossa, segura Eu não sei se conta Se eu perder a partida Ou se tem que eu ganhar Pra eu contar aquelas missões, né? Eu na vida sou esse aso Oi, meu amor Tudo bem Se eu erro charme Eu nem vou me trocar e matar Porque não vai contar o bagulho Gente, tá estranho Mas sensibilidade ainda Pera aí Show Fica 35 Olha esse Draven Que pilantrinha Esse Draven Tá dando muito dano, velho Até sem o machado Ele tá dando dano pra caralho Gente, segura aí a torre Cadê o Velcro? O Velcro tá fazendo aí Meu querido Vamos, Draves Vamos, Draves Vamos, Draves Acho só ele lá E parar a gente Alguém flechou? Draves morreu Draves morreu Ah não, Draves tá vivo Mano, eu tô indo Mano, eu tô indo pra fase Mano, eu tô indo pra fase, velho Tem uma Ilaoi ali Matando todo mundo O Draves morreu O Draves morreu As vezes eu quero dar um soco na cara da Irelia Mas eu lembro que é no PBE Eu falo Tudo bem, Irelia Não tem problema Gente, o Velcro também tá morrendo ali O menino coitado Boa, Velcro Arraso Arraso Charmes criminosos, hein, velho Charmes do crime do crime Vem, Draves Vem, Draves Vem, me ajuda Caralho, mano É Silaoi Quem findou Silaoi, velho Eu com um lag jogo melhor que os caras Isso é normal Porra, falta pinto aí, hein Deixa eu vender isso aqui, mano Ai, não, não vou vender isso aqui por enquanto Sorry Eles são tudo papel, velho Coloca os papel e Laoi Tá sem ult I do this Jesus amado Eu acho que vou fazer um anjo, uma zônia Tipo, tudo pra não morrer, né Oi, como dói Tudo bem Oi, Rengar Tudo bem, Rengar Já cheguei ouvindo pinto Mano, aqui é a live dos Comodói Muito obrigada pelos seus 13 vezes Meu amor Seja muito re-bem-vindo Ah, o Comodói é o filho já Idoso, né Ele e o Ender são Gente, gente, pelo amor de Deus Gente, vamos lá Vou deixar Vai, Lee Vai, Midi Deixa eu matar eles ali Você limpa o Midi Vai, Draven Vamos, Draven Tô indo, Draven Mano, muito obrigada, Comodói Vai, cara, ulta Um lag do capeiro Que lag, mano Que lag, velho Eu não consigo, mano Nem clicar nessa merda Tem até uma detectora aqui Por que eu comprei uma detectora? Velcos Não vai por aí Você vai morrer Repolhinho Mano, vai tomar no cu esse lag Riot lixo Não arruma o servidor Pra minha internet ser boa Vou voltar a base, né Olha quem voltou Ah, obrigada, meu amor Gente, o Ender Tá quase conseguindo O O pônei colorido, né O pônei super colorido E aí, eu acho que depois Quem vai conseguir é o Comodói Depois o Luca O primeiro Ender Depois o Luca Depois o Comodói Tem o Storm também Um Storm também Tá o O pônei precioso Pega, pega Tô indo, tô indo Agora eles são meus Caralho, o Brand tá correndo, hein, irmão O Brand tá correndo Ué, mas não é, bebê Como que não vai ter lag? Ai, o Art dá seus pulos Entendeu? Entendeu? Isso, tira ele da torre Isso, torre Muito obrigada Tô zoando, gente Eu sei que não é culpa Da pequena Art, não, velho Mano, tem que ir todo mundo Pra matar essa Ilaoi, velho Principalmente eu Tem que estar lá Se eu não tiver lá Pra usar o meu negócio Meu Deus Eles vão morrer, né Eu vou ter que andar com eles Me lembrem que Na próxima vez que eu for jogar No PBE Pra eu pegar TP Que é mais fácil De eu me locomover Mas já tô morrendo Olha lá, olha lá Gente, eu não consigo Estar em todos os lugares Ao mesmo tempo Talvez, ganha amiga Me ajuda aqui Me ajuda aqui Quem vai lá Oi Pega, gente Gente, mata isso O pessoal tem medo De tacar skill Boa Os dois Vem batendo parado Ali, né Gente, o pessoal Tem medo de tacar skill Na menina Isso não é possível Fazer isso aqui, ó Isso aqui que dá Redução do tempo de recarga Não Gente, o pessoal Tem medo de tacar skill Na senhora ali No quê? Tipo, não Não vou tacar skill Na ila Oi, coitado Ela está muito foda Lolis são legais Isso, você é a última jogadora Minha nota Trouxe é 100 Obrigada Yasu, isso aí Não bloqueia o hit Deus da torre Só bloqueia É negócio de campeão Vai, cara Vai Loucamente atrás dele Vai, tipo Sangue nos olhos Sangue nos olhos Mano, tem que tacar tudo Nessa ila Oi Não pode guardar skill Não, tipo Tem que Taca o rim Taca a avó A mãe A tia Não guarda skill Não, ila Oi Está muito forte Baron É, tem baron Mas não está aparecendo Para mim o baron Estranho Cara, esse ele tem Problemas A gente não faz Isso aqui não Gente, ajuda Ih, fudeu Corre Meu Deus Daí Cara, sai daí Velho Iluminaram o bagulho Ah, encontrei um capeta Aqui Me ajuda Me ajuda Me ajuda Alguém Puta que pariu Caralho Meu Deus Tem um cara aqui Meu coração Meu cu Mano, vem Vem Mano, o que foi isso Eu me despedirei Ô, Draven Seu filho da puta Mano Tá, vem cá Por que Por que Ele tem que ficar Por que Não vai Controle seus Ferormônios Aqui, ó Tem um dragão Aqui, ó Mano, jumento Vem aqui Filho da puta Mano, eu quero dar O meu rim Eu quero Nossa, velho Nossa, eu quero Dar um soco Velho Eu quero socar A cara De quem não Vem na porra Do dragão Infernal Eu tô sem mana Mano, não luta Sem o Draven Pelo amor de Deus O Draven tá forte Eu também Então não faça Não faça Movimentos bruscos Vou fazer isso aqui Será? Vou fazer Vou fazer isso aqui Negócio de resistência Mágica Ahn Dá o rim pra mim Que eu vendo Wendel foi banido Por que Wendel foi banido? Aê, boa Meu time, ó Boa! Meu time Meu time é lindo Vai, vai Gente, só vai Ainda bem que eu lembrei Que eu tinha a Zônia Mano, essa fiora aqui Tomara que O TK Coma o cu dela Enquanto ela estiver dormindo Só pra ela aprender Como que Não pode quitar O Draven tá bem Fortão Ó, isso que ele Olha isso Isso que ele não tá Com o machado Isso que ele não Está com o machado Hein, velho Se ele estivesse Com o machado Tipo, se ele estivesse Pegando os machados Olha isso O moleque tá com Mó dano Sem o machado Se ele estivesse Pegando o machado Ele estaria tipo Muito monstro Cuidado Que ela tem TP Na próxima Que eu for jogar PBA Eu tenho que Colocar TP Nossa, mano Esse Draven tá jogando Muito bem, velho Eu tava falando dele Mas, mano O Draven tá Nossa Não sei qual jogada Foi mais bonita A minha Aquela hora Desviando os bagulhos A do Draven Vou matar Essa Lua Essa corna Oi, Diana God Tudo bem Oi, Renan Tudo bem E também E vocês Oi, Rafa O que você deseja? Será que passa Uma Lua Aqui? Mas eu acho que Eu não mato Essa Lua Num combo Não sei como Ela nem tá fazendo Resistência mágica Acho que eu não mato ela Vou esperar passar Outra pessoa aqui Uma pessoa mais Papel Não comprei Não comprei Não comprei Não comprei Biaça Ah, Niko Ah, Niko Ah, Niko Acho que Infarto Morreu Morri Nossa, NA Azonia, né Usei muito bem ele Ah, consegui Nossa, consegui atingir O meu marco De 40 mil De dano causado Ah, foi poder Vem se emocionar Ah, foi poder Vem se emocionar Eu fiz Eu fiz um marco Vocês viram Acho que apareceu Pra todo mundo Ali Mano, eu consegui Causar 40 mil De dano Na partida Na partida Velho 40 mil De fucking Dano Velho Caraca Velho Eu vou Passar um AD Tá, gente Passar um AD Beleza Vocês estão aí Por favor Olha, mano A partida Foi Hardcore Velho Hardcore Ah, eu queria mandar Meu canal Mas não tá Não tá dando Peraí Bebê, eu tô jogando Ranqueada E eu não quero Chamar ninguém Porque eu tinha Falado pro Bruba, né O pessoal Às vezes fica falando assim Ai Tá jogando ranqueada Du Porque é ruim E tal E provavelmente Eu poste no canal Então por isso Que eu não vou Chamar ninguém Pra jogar Tá, vamos ver Como ficou Nossas missões Então Ó Aqui então Na coleção Aparece isso aqui Baú adquirido Eu não tinha Pegado baú com ela ainda Eu consegui Pro nível 2 De maestria Que eu tava nível 1 Aí aqui Eu consegui Fazer o meu Consegui o meu Primeiro marco Né E aí Meu próximo marco Agora São 25 encantos Que resultam em abates E aí Eu já tenho 11 Eu tenho que chegar Ao 25 Eu já consegui Alcançar 2 marcos Então meu próximo marco Provavelmente era 10 Por exemplo Mas eu consegui Já alcançar Vários marcos Na mesma partida Então agora Meu próximo marco É 25 Abates Eu já consegui Eu já consegui Um marco Que era alcançar 10 abates E aí Eu tô com 18 Aqui E o meu próximo Marco é 35 E eu consegui Causar 40 mil De dano Meu próximo marco É causar 50 mil De dano Mas eu acho Que não é Na mesma partida Eu acho Que pode ser Tipo em partidas Diferentes E aí Fica assim Aí quando eu Completar tudo isso Eu vou ganhar Um pintinho Depois o pinto Melhor Depois o pinto Super pinto E meio que É assim que fica Funciona Dessa bandeira Tchau